Fala tropinha do Manca, Paco de Negão, é o carnaval começou já no Rio de Janeiro Daquele jeito, ritmo, UFC, carioca O moleque tá indo no intuito mesmo de devastar tudo E eu tenho uma parada a dizer sobre isso aí, tá ligado? Eu vou deixar o vídeo da correria E também da inauguração da Via Hall agora A antiga Via Show pra quem conhece aí do Rio de Janeiro Também, mano, o bagulho ficou doido Neguinho tá indo na intenção mesmo de devastar Eu vou deixar os vídeos tudo aqui na descrição Que eu não vou botar aqui no YouTube não, pro YouTube não bloquear Que bagulho de... tá mó 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 porradaria, parceiro, o bagulho ficou doido O que eu tenho a dizer sobre isso, rapaziada? É... Eu não peido pra ninguém Não, nunca fui Entendeu? Eu, carnaval, eu sou assim também Se mexer comigo, a porralha vai estancar, tá ligado? Mas, eu não saio no intuito disso não Essa é a diferença de hoje em dia Tem gente que tá saindo já no intuito de brigar Já no intuito de arranjar confusão No intuito de bater nos outros Eu nunca fui disso Eu saia no intuito de quê? De zoar, pegar mulher Esse é meu intuito Entendeu? Beber com os amigos, conversar Nunca foi de sair pra brigar Quando eu queria sair pra brigar Eu pegava e ia pro baile de corredor Quem não sabe o que é baile de corredor Joga aí no YouTube aí Que tu vai saber o que é baile de corredor E eu ia pro baile de corredor Que ali é só isso Aí não tem judaria Acabou ali, acabou ali Não tem bagulho de madeira ali Ou você é bom, ou você não é bom Só usa isso aqui, ó Não tem bagulho de tu vir com madeira Garrafada, não pode É baile de corredor É só pra quem É bom mesmo, tá ligado? Então rapaziada, eu nunca fui esse moleque de sair procurando problema Não, não, nunca fui Mas as vezes o problema vem na gente E graças a Deus eu tô sempre preparado pro problema, irmão Pensa não Eu sou assim, meu Sou tranquilão E tem um macete que eu vou ensinar daqui a pouquinho no vídeo Pra você não dar mais mole e ficar apanhando aí no meio da rua Aí em bloco, em festa É um macete que sempre funcionou comigo E que vai funcionar com vocês também Mas antes disso eu tenho que lembrar, rapaziada Que hoje em dia é complicado Você que sai pra arranjar problema na rua Você tem que botar na tua cabeça Que hoje em dia, parceiro Nem tudo que tu acha é Aí vem tu acha Olha aquele moleque magrinho Aquele moleque com aquela carinha de bobão Tá de bobeira E o moleque mesmo é o Kung Fu Kung Fu, Jiu Jitsu Taekwondo Moleque dá três voadoras E diz mais aos outros Então, rapaziada Você não pode também olhar aquele molequinho E falar Vou pegar Achando que tu é o brabo Que às vezes o moleque é mais brabo que você Eu já vi isso acontecer Carnaval de 2017 Tava no bloco Lá em Copacabana Esqueci o nome do bloco E tinha um cambista lá Vendendo Vendendo cerveja e tal O maluco era magrinho e tal Tu olhava assim Tu não dava nada pelo moleque Tu falava Esse aí Esse aí não dá Não dá pra ele não Muito fraquinho E tinha uma plebozada lá Carcaçuda Tipo jiu jiteiro Mas não era um não Tinha uns oito Que tava perturbando o moleque Não sei por causa de que E o moleque tipo Na dele quietinho Tipo assim Pô, me deixa em paz Aí eu tava com a minha rapaziada Com as nove cabeças Eu sou muito protetor Tem essa parada não Não gosto de ver ajudaria com ninguém Eu cheguei no moleque Falei, olha parceiro Se eles sentarem contigo Ainda ajudaria aí Nós vai pegar Falei, é sim mesmo Quem tá ligado no dia Vai lembrar dessa parada Aí o magrinho me olhou Falei, pô, valeu cara Pô, sou ali do Daquela favela Acho que é Pavão É um Pavão Não sei Ele falou, uma favela sim Aí eu falei Pois é, mano A gente é lá de Madureira lá Entendeu? Vamos deixar essa plebozada Pegar você aí na covardia não Se eles sentarem na co... Se for mano a mano Vai ser mano a mano Se for na covardia Não vai cair pra dentro Ele, não, tá tranquilo Valeu, mano Brigadão, pá Suave Mano, os malucos vieram Pra perturbar ele E disparou atrás dele, né Ficamos na nossa Quietinho Ele só esperando Ele vir fazer ajudaria Que nós vieríamos Devastando tudo Aí o plebozado Chegou pra encarar o moleque Que magrinho Com a cara de bobão Quando ele veio Pra, tipo Chegar perto do moleque O moleque já tava como Falou no ruim do ruim E os moleques Estão comigo Mano O moleque Deu-lhe o... Mano Eu nunca vi, mano Parecia o John Jones Pau Mano Sabe aquela porrada Que estoura Mano O magrinho O maluco Carcaça Caiu Caiu Nisso Ele já deu no outro Mano Eu só sei que os pleboizaram Tudo correram Ninguém quis enfrentar o magrinho O magrinho Era mais disposição Do que todo mundo imaginava Que todo mundo Até eu Nem eu imaginava Que o moleque era tão bom Assim Não sei, mano O maluco tem um soco Que meu irmão O moleque é magrinho Mas o soco dele Era devastador Era um soco O cara magrinho Sinistro Até hoje eu lembro dele Com o cabelinho Encarocolado Então rapaziada Nem tudo o que tu acha Que é Às vezes tu acha Que o moleque É bunda mole Tu vai pegar Vai fazer acontecer E o moleque Não é É quando o moleque Não tá armado Porque hoje em dia É normal Neguinho achar Que vai É vou pegar Vou pegar É mole falar Aí quando tu vê O moleque Tá com uma 40 na cintura E tu morre de bobeira Então primeiramente Antes de você Sair pra brigar Você tem que saber Rapaziada O risco que tu corre Também de você Tomar o teu Valeu Então eu não aconselho ninguém A sair pra brigar não Quer brigar? Não sei se onde você mora Tem Faz igual eu Vai pro baile de corredor Lá você vai brigar Porrada vai estancar Depois vai tá Todo mundo bebendo junto Acabou Entendeu? Agora é aquilo Se o problema Vem em você Mano Feida não Feida não Eu tenho uma técnica Que eu sempre uso Assim quando o problema Vem em mim Que sempre funciona Que é o Qual foi? Devagarinho Tá ligado? O que que eu faço Rapaziada? Se liga O cara chegou Pachei de marra Supondo Eu pisei no pé do cara O cara tá maluco Eu ganhei Pô mano Foi mal Tranquilo Me finge de bundão Isso o cara vai te crescer mais Porque o valentão é assim Quanto mais bundão Você aparenta ser Mais ele vai querer Te dar Um astabefe Então eu Qual é mano? Pô Tá tranquilo Nisso eu já tô me ajeitando Já botei um pé pra frente Um pra trás Pra quem não sabe O soco sai mais forte Quando você tá com o pé Na frente ou atrás Dá uma agachadinha Assim no tronco Tá ligado? Quando você dá uma agachadinha No teu tronco Automaticamente O soco também Pra quem já fez Uma luta e tal Tá ligado? E aí tu já prepara E aí tu Zona de bundão Não, não Aqui ó Não, não Desculpa Mano Nisso que ele chegar No teu raio de ação Tu taca ali o combo Sem asas É um só É aquele Como assim O maluco não imagina Tu dá ali aquele Mesmo aquele E acabou a luta E é isso que eu faço Quando o bagulho Vem em mim Eu faço isso E sempre mano Até hoje Eu nunca Nunca tomei bola Pra ninguém na rua Em vídeo Tu pode perguntar E o que quiser Meus amigos Já viram Ó do vídeo E ó que eu já Pô, já fui do caô Já a torcida organizada Já fui de De bagulho de bate Eu sou de bagulho de bate bola De tudo mano Mas eu tomar caô Um contra um Nunca Nunca, nunca, nunca Nunca Eu já tenho esse macete Então eu tô passando Pra vocês esse macete agora Se tiver no carnaval Vim um cara cheio de marra Achando que é mais bravo que tu Tu não sai encarando Que nessa O cara vai se armar Vai ficar na atividade contigo E é capaz de te pegar mesmo Quer ver O cara é mais forte que você Mas o ataque surpresa É o ataque surpresa Então o que que eu faço Eu deixo ele achar que eu sou bobão Não, não, não Pô, que isso cara Foi mal aí Desculpa aí Pelo amor de Deus O cara vai Ah Otário Ah É isso aí mesmo Aí tu Bum Acabou Acabou a luta É isso que eu faço Então esse é o macete E é bom você treinar em casa antes Entendeu Chega em casa e treina No espelho mesmo A tua reação Tua rapidez Não ser rápido Não adianta também Te fazer isso tudo E na hora de dar mesmo Você demorar demais Não Tem que ser aquele Rápido e certeiro Ou pega no queixo Ou pega no nariz Tem que ser em um lugar Que vai e vai Desarmar ele de vez Tá ligado Normalmente eu miro aqui No queixo Que aqui pega Desarma E quando cai no chão Eu vou lá e dou Não precisa não Vou avisar mesmo O cara ia te pegar Então eu vou lá e ó Dou-lhe um pisão E acabou Acabou Não tem mais essa Duvido Duvido ele querer mexer Com outra pessoa No carnaval de novo Então é isso aí rapaziada Mas vamos evitar a briga Vamos evitar Mas aqui nós é torpa Do manca E nós evita Mas se vir pra cima A gente vai pra cima também Valeu Tamo junto aí Papo de negão Quem puder Se inscreve no canal E clica em gostei Tamo junto Devastação E rapaziada Tem um outro macete Aqui que eu vou ensinar Pra você E já tava esquecendo Acabando o vídeo Que é um macete Pra ter uma mão de pedra Uma mão Uma mão que dá um E derruba dois Não tem aquelas bolas De tênis Aquele jogo Tênis Não Compra uma bola Daquela Pega ela E fica Apertando Vai apertando Tu vai sentir Que com um tempinho Vai doer a mão Aí você descansa Ela Vai lá E isso diariamente Tá sem fazer nada Em casa Em vez de ir lá E tocar uma Não Tu pega a bola E fica ali Rapaziada Isso vai fortalecer A tua mão De um jeito Que você nem imagina Quando você Der um em alguém Vai ser lona É lona Ninguém Ninguém consegue Segurar tua mão Fica Parece que fica Com um calejo Em volta dela Os ossos Estão mais fortale É um bagulho doido Isso eu aprendi Por isso que normalmente Quando eu dou o primeiro É muito difícil O cara ficar em pé É muito difícil É um só mesmo Que pega concentrado O cara cai Então eu pego Essa bola De beisebol E fica Isso aí Vai doer no começo Não vou mentir não Mas depois de um tempinho Mais duas semaninhas Você vai acostumar Vai ver que a tua mão Vai ficar mais forte Tudo que você pegar Vai ficar mais leve Sei lá Bagulho que Você vai quebrar as coisas Com a mão Sendo que Caraca Eu tô com maior força É isso aí É normal A mão fica calejada Então esse é um outro Macete aí rapaziada Valeu Não sei se dá tempo Até o carnaval De tu ficar com a mão Apurada Mas Dá pra dar um grau Valeu Então ó Vem que vem Se inscreve no canal aí Não esquece não Tchau 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 Tchau